Tudo bom? Aqui é o Frank, dono do EUR no JP, canal do YouTube. Vim aqui apresentar pra vocês uma novidade que teve hoje no Vita, na atualização 1.60, que foi pelo menos visivelmente assim que eles disseram na apresentação, que era pra adicionar o Mapas, o novo aplicativo. Vou mostrar aqui pra vocês como que funciona. Esse aqui é o Mapas, é o ícone dele, certo? Então como que funciona? Ele funciona pros aparelhos que tem 3G, certo? Por causa que ele usa o GPS e o outro só o Wi-Fi não tem. Então vamos lá, vamos ver como que funciona. Vamos entrar no Mapas, certo? Aqui ele mostra alguns resultados e algumas pesquisas que eu já fiz, né? Então vamos lá, iniciar. Primeiramente ele vai mostrar o meu ponto inicial, né? Onde eu estou agora. Vamos aguardar. Lembrando que se for na rua ele é um pouco lento, tá? Aqui em casa é mais rápido por causa que eu tô usando o Wi-Fi. Então vamos lá. Aqui apareceu a minha posição. Então a gente vai trabalhar como se estivesse trabalhando o do iPhone, certo? Se aumenta, diminui, ele vai te dando o seu posicionamento, né? Então vamos lá, vamos aumentar. Certo? Dá pra você trabalhar, legal. Procurar o que você quiser. Agora a gente vai fazer uma pesquisa aqui no mapa, tá? Só pra gente ter uma ideia. Vou colocar o endereço aqui da cidade onde minha irmã mora lá no Brasil. Vamos lá. Aruja. Certo. Vamos colocar SP. Vamos ver se ele vai. Aguardando. Vamos lá, se ele vai direto pra lá. Ah, eu acho que... Achou. Tá marcando aqui algum lugar. Agora eu não sei se é onde minha irmã mora de verdade. Eu não tenho nem ideia, não conheço lá o lugar. Mas, beleza. Tá aí. Apareceu alguma coisa, certo? Provavelmente... Eu não sei se é. Vamos tentar colocar SP direto. São... São Paulo. Vamos ver se modifica. Eu acho que é o mesmo lugar, viu? Que tava aquela hora. Mas tá aí. Pelo menos a plaquinha já dá pra ver, né? Aruja. Se você clicar aqui, na... Na bandeirinha, ele vai te dar algumas opções. Se você clicando no índio de informação, ele vai te perguntar. O endereço Aruja, São Paulo, Brasil. Se eu quero pesquisar na web, sobre... Esse lugar ou itinerário. Pra chegar até aqui ou a partir dali, né? Mas a gente não vai usar essa opção agora. Não porque eu tô no Japão, tô longe pra caramba. Então, resolve. Bora? Ah, tá. Outra coisinha legal que eu achei. É... Você clicando nesse botãozinho aqui, ó. Que tá aqui do lado. Ele trabalhar com os mapas da Google, tá? A gente clicando aqui, ele vai me localizar. Vai voltar lá pro meu endereço. Certo? Tá aí. Olha eu aqui, ó. Certo? Isso aí. Onde eu moro, tá aqui. Me achou. Então, agora a gente vai fazer uma pesquisa rápida aqui. Pra... Como se fosse navegador, né? Coloca aqui. Endereço Tóquio. Tóquio. Beleza. Vamos lá. Pronto. Achou. Tá? Então, eu vou clicar na bandeirinha. Ele vai dar a opção de informação aqui embaixo. Aí, agora sim. Eu vou colocar. Chegar até aqui. Da minha... Aí, ele vai perguntar. Local atual até onde eu quero ir. Tóquio. Pesquisar. Vamos clicar em pesquisar. Beleza. Ele me deu uma opção. Mas é absurdo. Mas a primeira opção que ele dá é a pé, tá? Então, tá marcando aqui. Vai quase 90 quilômetros, 18 horas andando. Como se eu fosse andando, né? Mas tudo bem. Vamos clicar na opção de carro. Tá aí, ó. Mostrar ponto de partida. É isso aí. Clicou lá. E ele já vai me dar todo o caminho exato que eu preciso pra chegar até Tóquio. Beleza? Então, é isso aí, gente. Uma breve explicação, tá? Desculpem pela qualidade da imagem, mas eu tô usando meu celular mesmo. E é... Sabe como que é, né? Imagem de iPhone, né? Lá, essas coisas. Mas é isso aí. Qualquer dúvida aí que vocês quiserem, é só tá me passando, perguntando que eu vou tá informando. Certo? Tá aí, ó. É isso aí. Funcionando perfeitamente. Tá? Falou, galera. Obrigadão. Qualquer dúvida, é só escrever aí pra eu não já tá peando 5.2. Abração. Tchau, tchau.